Boa noite Aniele, bom saber que você continua a luta, né, a luta da sua irmã, né, e pegando o gancho, né, desse caso que aconteceu, né, em São Gonçalo, enfim, mais uma chacina, né, são 10 mortos, né, eu queria saber, você criou um instituto, né, e eu acredito que você desde cedo deve ter recebido muitas informações, muitas informações já sobre esses casos lá de São Gonçalo, né, e como você falou, as famílias tiveram que tirar seus parentes, é uma outra luta, é um outro luto, né, você pode falar como é que você, como é que o instituto pode ajudar essas pessoas, e como é que você criou essa rede, né, para representar tão bem a sua irmã? Obrigada, posso, eu acho que vou por partes, né, acho que não é um caso isolado. Quando a gente abre um ano começando, por exemplo, a chacina do Jacarezinho com 25 pessoas mortas, e a gente se depara em pleno 2021 com mães retirando corpos de seus filhos, eu vou pela linha de que ninguém merece ser retirado de um mangue, ninguém merece morrer dessa maneira. A gente tem vivido e tem revivido, eu diria, né, diversas violências nas favelas do Rio de Janeiro. Desde quando nós criamos o instituto, a nossa área de incidência, né, que eu cito aqui Marcelo Decote e Fabiana Pinto, elas têm agido quase que diariamente para acompanharmos e também incidirmos diante dessa violência. Como que a gente tem feito isso? A gente monitora as redes, a gente, de uma maneira, de uma certa maneira, eu digo que a gente também tenta sempre repostar e compartilhar, mas acho que um pouco vai além disso, assim, a gente no instituto tem denunciado. Esse ano a gente fez um discurso na ONU, né, para denunciar a violência policial, nós fomos até a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a gente teve reuniões importantes, inclusive com ministros, para poder pautarmos não só esse tipo de violência, mas também violência política, que é uma área dentro do Instituto Marielle Franco, e a gente tem tentado quase sempre acompanhar. Mas eu lhe digo que eu cresci vendo violência policial, né? Eu cresci, eu lembro da minha mãe e da minha irmã sempre protegendo o meu corpo e meu pai também, muitas vezes, quando a gente entrava e saía da favela da Maré. E não é simples, não é fácil. A gente tem feito o que a gente pode fazer nesse momento. Mas eu espero muito, Vera, que a gente, através do Instituto, não só no Instituto, mas com toda essa rede de apoio, como aqui, temos aqui dois parceiros de militância aqui comigo, o Jeff e o Preto Zezé, mas que a gente consiga incidir e, quem sabe, trazer ideias para políticas públicas eficientes para combater essa violência política, perdão, essa violência policial que sempre acontece.